Gente, o Pentatônico de hoje é sobre diminuta. E aí pessoal, tudo bem? Mark Snow aqui de novo com vocês. Semana passada eu fiz uma enquete no Pentatônicos pra ver o que o pessoal queria ver como abordagem aí do novo vídeo, tá? E foi muito votado lá a parte de diminutas, né? Pentas diminutas. O que eu vou enfocar no vídeo de hoje é o seguinte, a Pentatônica vai ser a meia diminuta. Por quê? É o seguinte, a formação da meia diminuta, ela é primeira, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Geralmente nós usamos aí, o campo harmônico que a gente mais usa é o campo harmônico maior. E dentro desse campo, a meia diminuta, ela vai sair do sétimo grau, que seria o lócrio, né? Tem tudo menor, né? E a quinta diminuta. Só que a sétima dele é menor. Se nós formos usar a Pentatônica diminuta realmente, que seria primeira, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, ele vai destoar. Dentro desse vídeo, eu vou dar um enfoque ali nas duas Pentatônicas, vou tocar as duas pra vocês verem a diferença, tá? Isso tá dentro do tom de Mi, tá? Eu fiz uma base lá, Back and Track e Mi. Só que é o seguinte, a penta que eu abordei nesse solo, ela é a meia diminuta porque ela é mais característica ali do campo harmônico maior. Depois, mais pra frente, a gente pode abordar até a Pentatônica diminuta em si, ou então eu vou começar a abordar também todas as maneiras que a gente pode usar. Tipo uma penta, por exemplo, tem uma base Lídia e a gente quer suar a Pentatônica como Lídio. E a gente vai fazer algumas alterações, tanto pro Lídio, pro Frígio, pro Mixolídio, e como for. A gente vai dar um enfoque, procurar sempre dar um enfoque aí, de maneiras diferentes e abordagens diferentes. Nesse vídeo, eu vou fechar aí com a Pentatônica meia diminuta. Vamos ver como é que ficou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.